E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai resolver essa questão que caiu no concurso para técnico administrativo da UERJ e se inscreva logo no canal porque ao longo dessa semana eu vou colocar mais vídeos sobre essa prova. Chega de conversa, vamos à questão. Considere um número N qualquer, inteiro e positivo. Se N é um múltiplo de 3, divida-o por 3. Se N não é múltiplo de 3, adicione 2 a esse número. Esse procedimento deve ser repetido até que se obtenha como resultado final o 1 ou o número 2. Observe o procedimento para N igual a 17. Então aqui a gente tem o 17, como não dá para dividir por 3, ele somou 2. E aí 17 mais 2, 19. 19 não dá para dividir por 3, aí ele somou 2. Ficou 21. 21 dá para dividir por 3, aí ele dividiu por 3. 21 dividido por 3, 7. 7 não dá para dividir por 3, ele somou 2. 7 mais 2, 9. 9 dá para dividir por 3, ele dividiu por 3. 9 dividido por 3 dá 3 mesmo. 3 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Aí acabou, porque acaba quando chegamos a 1 ou a 2. Então esse foi o procedimento para 17. Cada seta indica que foi feita uma operação de divisão ou de adição. Assim, nesse exemplo, foram necessárias 6 operações para obter o resultado final. Se N for igual a 11, o número de operações necessárias para obter o resultado final é igual a... Então vamos começar com 11. 11 não dá para dividir por 3. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos somar 2 unidades. Então quando eu somar 11 com 2, vai dar 13. Então a gente tem aqui o 13. O 13 também não dá para dividir por 3. Então o que a gente vai fazer quando não dá para dividir por 3? A gente vai somar 2. Então ok, somei 2. 13 mais 2 vai dar 15. Somei, então deu 15. Agora dá para dividir por 3. Então eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então coloquei o resultado aqui, 5. 5 não dá para dividir para 3. Então eu tenho que somar 2 unidades. Então somei aqui 2. 5 mais 2 vai dar 7. 7 não dá para dividir para 3. Então eu tenho que somar 2 unidades. Então 7 mais 2 vai dar 9. Então coloquei 9 aqui. O 9 dá para dividir para 3. 9 dividido por 3 dá o próprio 3. Então deixa eu colocar aqui. 9 dividido por 3 é 3. Novamente, dá para dividir o 3 por 3. Quando você dividir o 3 por 3 vai dar 1. Ué, se deu 1, acabou o problema, não é isso? Agora ele quer saber quantas operações foram necessárias. Então o que a gente vai fazer? Vai contar a quantidade de setinhas. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a resposta é alternativa A. E aí galera, o que vocês acharam dessa questão? Espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal. Porque durante a semana eu vou colocar mais vídeos resolvendo a questão dessa prova da UES.